Atenção você que está à procura de emprego, está em busca de trabalho, nós vamos agora com a Day Oliveira que tem informações pra gente sobre as vagas de emprego disponíveis pra esta quarta-feira na Casa do Trabalhador. Day, como a gente começa setembro na Casa do Trabalhador? Bom dia! Olá Ana, bom dia, bom dia a todos na audiência do RCN Notícias, através da Cultura FM, redes sociais e também através do canal 13.1 TVCHD. Olha Ana, o mês de setembro começa muito bem aqui em Três Lagoas, porque neste dia 1º a Casa do Trabalhador oferta 95 vagas de emprego. Hoje nós temos oportunidade para armador de ferragens na construção civil, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção para pessoas com deficiência, auxiliar de logística, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar financeiro e também carpinteiro. Temos vagas também para consultor de vendas, costureira de máquinas industriais, eletricista, funileiro de automóveis, lavador de veículos, mecânico de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares, monitor de entretenimento, motorista de caminhão guincho leve, motorista de ônibus urbano, oficial de serviços diversos para manutenção de edificações, operador de pá carregadeira, pedreiro, porteiro, repositor para trabalhar em supermercados, técnico de segurança do trabalho, vendedor no comércio varejista e atacadista e também visual merchandiser. Lembrando que o atendimento é das 7 às 17 horas, sem intervalo para o almoço, todas as vagas diariamente, divulgadas também no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.